O comunista não critiquei, respondendo a pergunta que não quer calar. O capitalismo vai acabar ou não vai acabar? Eu espero que sim. Vamos ver. O que você acha que vai acontecer, você como historiador, um próximo passo? O capitalismo vai se reformar de novo? Ele tem essa capacidade? Porque a gente está entrando em uma bifurcação, né? É aquela coisa, né, gente? Eu sou historiador, não sou futurologista. Você falou do Nostradamus aí. Exatamente. Adoraria poder pegar esse copo d'água como Nostradamus, espalhar ele aqui, enfiar a minha cara e ver o futuro. Mas, assim, o que a gente pode começar a pensar é que é o seguinte. Quando a gente fala, ah, é socialismo ou barbárie, a gente não está falando que vai acontecer a barbárie ali na frente. A gente está falando que a gente vive a barbárie hoje. Nossa! A gente está falando que para a esmagadora maioria da população mundial, e aí a gente tem que pensar, gente, que nós estamos todo mundo dentro do mesmo planeta. Este sistema é insustentável. E ele é cruel. Gente, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter visto isso. O que eu cansei de ver, na minha região isso é muito comum, eu canso de ver gente que tem muita grana, pechinchando, barateando, negociando, pisando, no prestador de serviço mais pobre. Sabe, aquele cara que vai lá, pô, eu posso capinar o mata da sua porta? Pode, quanto é que é a diária? Ah, a diária do cara, o cara está cobrando 20 reais. Os caras vão lá e... Não, eu só pago 5. Canso de ver isso, cara. Olha, eu lembro que uma vez eu morei num kitnet, que ele vivia tendo infestação de pombo, né? E aí dava goteira e tal. E aí uma vez, de tanta gente reclamar, né? Os inquilinos reclamarem. A mulher foi lá e disse que ia contratar um cara para poder arrumar o telhado. Aí beleza, de fato, o cara no dia seguinte apareceu. E nesse dia a gente fez um sol do cacete. Tipo assim, estava uma da tarde, esse cara mexendo nas telhas, a gente só escutando. Aí beleza, o cara consertou. No dia seguinte o cara volta lá e falou assim, gente, vocês têm o contato da mulher aí? Porque eu terminei o serviço, eu queria receber. E aí, o cara que era meu brother na época, a gente trabalhava na mesma empresa, ele ligou para ela e falou, pô, o cara tá aqui e tal, veio cobrar. E ele se compadeceu do cara e falou assim, ó, faz o seguinte, eu vou pagar o cara e aí você desconta do meu aluguel. Vai dar uma pressão, né? Aí a mulher, beleza. Quando ele foi pagar, ele perguntou, cara, quanto é que foi o serviço aí? O cara, não, pô, eu cuidei aí de tudo. R$25,00. Eu falei, o quê? Gente, o cara passou a tarde inteira, num sol do cacete. Quando ele falou assim, pô, a gente ficou sem graça, mano, a gente ficou sem jeito. Porra, bicho, que sacanagem, mano, isso. A gente até juntou lá na época, e deu uma grana a mais pro cara. Mas tipo assim, eu canso de ver isso, mano. Esse sistema que, de novo, o rico cada vez fica mais rico e explora com vontade o cara mais pobre. Ele é um sistema que parte de um pressuposto que é insustentável, que é o pressuposto da necessidade de um crescimento contínuo, espiralado e infinito. Porra, isso é verdade. Eu lembro que eu era criança, a primeira vez que eu vi uma... Não a primeira vez, mas o momento em que eu vi que essas matérias que falavam assim, não, porque o crescimento do Brasil esse ano vai ser tantos por cento. Aí eu lembro que um dia eu parei e pensei assim, Cara, olha, você é a menor noção de economia. Eu parei e pensei, mas todo ano cresce? Tá sempre crescendo? Faz sentido esse negócio crescer o tempo todo? Nem faz. Lá no estúdio tem o Asmadame que faz o ensaio mais caro e some na hora de pagar. Exato. Isso não é atingível. Não é que a gente precisa de acabar com o capitalismo, porque o capitalismo é feio e bobo. A gente precisa de acabar com o capitalismo, porque senão o capitalismo acabará com a gente, acabará com o planeta, acabará com a raça humana. Vai. Ninguém que não seja um negacionista científico maluco não está vendo os efeitos práticos do que nós estamos fazendo com o clima, do que nós estamos fazendo com o maré, do que nós estamos fazendo com a ocupação de mar. Ou, vamos pensar, gente, vocês lembram? Quando eu era criança, a coisa mais comum era em periferias, famílias pobres, a coisa mais comum era os filhos construírem o terreno dos pais. porque não tinha condição de comprar um terreno, porque a galera realmente era de muito periferia. Hoje, quantos de vocês aqui tem custo superior e se vocês não construíram o terreno dos pais, vocês não têm a menor perspectiva de ter a casa própria, porque é intancável o preço de terreno hoje, de lode de casa. É ou não é? Você olha assim ao horizonte, pô, quanto é que custa pra dar uma entrada numa casa? Ah, a entrada custa 100 mil reais. É intancável, meu irmão. Ah, com diminuição de geleira e coisas assim. Para além disso, nós estamos falando de um sistema que mata as pessoas. Nós estamos falando de um sistema que é baseado na exploração do homem pelo homem. Então, isso pra mim é uma necessidade histórica. Mas isso é uma coisa. O que vai acontecer? Como eu te disse, a Bastilha não caiu com a petição no Avaz. Ninguém nunca termina um sistema e fala assim, porra, quarta-feira, deu minha hora, toma aqui a chave do capitalismo, o melhor banheiro é o do andar de baixo, agora vocês vão lá e toca. Isso não vai acontecer. Não vai. Lembra que a gente viu um vídeo aqui ontem do deputado pirando, dizendo que o STF tinha instalado o comunismo no Brasil e que agora invadiu a casa do cara. Então é isso. Esses caras que estão lucrando, eles não vão abrir mão de boassa, não. Enquanto o sistema puder, ele tentará se manter. Só que o que a gente está vendo? Primeiro, nós estamos vendo um movimento para uma ordem global multipolar. Nós todos aqui, batemos idade, a gente viu o chamado fim da história, a gente viu o Fukuyama anunciando o fim da história, a gente viu os Estados Unidos comemorando na década de 90 que ele ganhou o mundo inteiro e agora ia reinar soberano e tranquilo. Só que política não tem espaço vazio, só tem espaço ocupado. E esses espaços foram sendo ocupados. Então agora a gente está diante de um hegemon em queda, o Império Americano vem dando claros sinais e que são sinais, gente, que não é que agora aconteceu. São coisas que o Keynes falava que ia acontecer na década de 40 do século passado, gente. Se você pega o livro de memórias do Maynard Keynes, ele fala que ele virou dentro da galera da cúpula dos Estados Unidos e fala, olha, a gente precisa de redistribuir riqueza dentro dos Estados Unidos. Porque a única forma desse sistema funcionar é ou redistribuir riqueza dentro dos Estados Unidos ou vocês conseguirem uma máquina de guerra maluca que vai ter que durar para sempre. Os caras falam, desculpa, como é essa segunda opção aí? Sim. Então, assim, o Bruno Márcio foi por filantropia, né? Eu tenho o exemplo do Keynes, por quê? Porque eu queria dar um exemplo de alguém que é um liberal, de alguém que está do lado de cada ocidente. Mas se você pega o Andrei Zhdanov, que é um analista soviético, ele vira em 1947 e fala, olha, os Estados Unidos fez com a Segunda Guerra Mundial foi colocar as economias da Europa para servir a sua dívida. E agora os parceiros dele vão aguentar a dívida dele. Isso é um sistema que tem uma tendência de, com o tempo, ruir. Hoje em dia, se o FMI fosse sério, ele tinha que fazer uma intervenção nos Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos é muito maior do que a maioria dos países. Exatamente. Inclusive, o André Roncalha foi no Inácio Jovem Pan e comeu aquele economista lá, porque ele falou, cara, essa história de país não gasta mais do que recebe, aí ele foi dar um exemplo. China, Estados Unidos, estão tudo devendo 140% do PIB aí. Estão aí, né, amigão? O FMI intervém. Está na mão da China, né? E não só na mão da China, né? Tem uma parte muito boa também na mão da Arábia Saudita. Não esqueçamos da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita agora está dando uma giradinha. Está flertando. Está flertando. Que engraçado essa narrativa, né? Que os caras fazem uma pornografia de venda de título público para ditaduras aí. É, 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 aqueles... Eu adorei, velho. Arábia Saudita, velho. Caralho, exatamente. Uma passação de pano do caralho para tudo. Aí vem o professor Roque com um papinho de mas a gente quer se associar com quem, né? Com os Estados Unidos, que é um modelo. Ou com esses países aí. Sendo que os Estados Unidos estão vendendo o título de dívida pública para esses países aí. Tudo que eles fizeram, velho. Sim. Agora não vão passar mais, não. Porque agora eles entraram no brinco e agora vai voltar a ser ditadura. Entendeu? Então, mas assim, é isso, né? Sim, é verdade. A coisa vira ditadura ou não dependendo do que vai acontecer. Tanto que, por exemplo, assim, gente... Aí vai ter que ter uma intervenção em nome da democracia, não. A gente acabou de ter agora... A gente acabou de ter agora uma mudança de governo no Gabão. Ninguém sabe onde fica o Gabão e ninguém sabe o que acontece no Gabão. Família que estava no poder no Gabão estava no poder do Gabão desde 1967. O pai ficou de 67 até 2009 e o filho estava de 2009 até antes de ontem. Muito amigo dos franceses. Amados pelos franceses. Claro, né? Você acha que os franceses chamavam o Gabão de ditadura? Não. Você acha que a imprensa francesa chamou a junta militar que tomou o poder para tentar ter alguma soberania no Gabão de ditadura três segundos depois que ela entrou? É. É. Então eu te pergunto... O que é ditadura? Por que será? É isso. Então às vezes é muito complexo a gente compreender algumas coisas... Exatamente. E é por isso que a gente tem que aprender mais. Lembra do vídeo da Martina, Martina Giovanetti, que bombou aí foi parar no choquei? Aquela frase que ela fala que, parando para pensar nesses detalhes, a Coreia é tão democracia quanto a Inglaterra foi uma choradeira nos comentários. A galera pôs o joelho em terra, né? Literalmente. Como assim? Como assim? Que é isso que ele está falando. Ser ou não uma ditadura, no fim das contas, hoje, depende de um olhar. Do olhar de quem está dando a notícia. Lembra? Domingo no Fantástico mostraram imagens de arquivo da Coreia do Norte das pessoas terrivelmente construindo uma estrada quebrando ali na mãozona. Só que eles só deixam de falar que a Coreia tem uma sanção e que ela não pode comprar nada, né? Aí é moleza. né? Sociais históricos estão em China. Você falava que a China é uma ditadura. Puta, mas olha, sempre tiveram um líder supremo, digamos assim, desde lá de trás. Cinco mil anos. Não, e outra coisa, gente. O China não é um líder supremo. Você entende? Tem os conselhos. Não, e outra coisa. O presidente dos Estados Unidos acumula mais funções no seu cargo do que o Xi Jinping acumula na China. Você nunca viu ninguém chamando o Barack Obama de ditador, gente. É verdade. Por que será, hein? Por que será? Ah, me solapada, João Carvalho é só lapada. Se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia. O homem flutua. eu vou te dar uma boa 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 boa. E aí, Obrigado.